O Bazar Nosso Lar fica aqui na Rua da Abolição em Campinas e você pode colaborar com o Bazar. Pode doar roupas, calçados, brinquedos em bom estado de conservação. E para você fazer as suas compras, o Bazar Nosso Lar tem lindas peças, novas e usadas com excelentes preços. Tem, por exemplo, roupinhas infantis, uma grande variedade, são várias araras. Tem roupinhas para os meninos, para as meninas, tem inclusive fantasias infantis. Qualquer peça, por apenas R$ 3,00. Olha que gracinha, esse vestidinho, só R$ 3,00. E tem muito mais, o maridão precisa de gravatas para trabalhar. O Bazar Nosso Lar tem lindas gravatas, várias opções, gravatas por apenas R$ 2,00. E tem calças jeans femininas também, vários modelos, várias lavagens, calças jeans femininas por apenas R$ 5,00. E o pagamento é facilitado, eles aceitam todos os cartões de crédito. O Bazar fica aberto de segunda a sexta, das 9 da manhã às 10 da noite, aos sábados, das 8 da manhã às 4 da tarde. E aos domingos, das 8 da manhã, ao meio-dia, aqui na Rua da Abolição, 1553, na Ponte Preta, em Campinas. Para você fazer as suas compras e economizar, Bazar Nosso Lar, venha conhecer! E aí E aí